Fala, meus amigos DJs! Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é como criar um atalho para você controlar o volume master do sample, tá? Ou vinhetas, né? Muita gente chama isso aqui de vinhetas também. Você pode pôr o que você quiser aqui, né? Sequências de áudio. Primeiramente, antes de você começar essa videoaula, se o seu efeito está desativado, escondido, é só você vir nesse ponto, esse pontinho aqui, ó, clicar e clicar em exibir efeitos, tá? Ele já vai aparecer o volume do master e efeitos aqui no sample, tá? Agora, feito isso, claro que depende da sua versão de virtual. Estou usando a versão 237921, tá? E agora eu vou aqui mapeamento, tá? Editar mapeamento, tá? Lembrando que alguns virtuais mais antigos vai ter essa função, mas não vai estar dessa forma, né? Não vai aparecer igual tá aqui, né? Assim, dessa forminha aqui, assim, ó, bonitinho, assim. Vai aparecer já direto nisso aqui. E aqui em cima não tem isso, vai ter, mas é a mesma coisa, tá? O comando é o mesmo. Lembrando, se você estiver usando controladora, vai aparecer um quadrinho preto aqui, você movimenta o botão ou o fader, o volume que você quer usar e aí você vai poder fazer o comando que eu estou ensinando aqui, tá? Eu vou usar o teclado, mas você pode usar tanto o botão como o coisa, só que muda algumas coisas, eu vou explicar com calma. Eu vou fazer a tecla G aqui, tá? Eu vou clicar no próprio lapizinho aqui, ó, e vou clicar aqui sobre o efeito aqui. Pronto. Pronto. Se você quiser, você pode também usar o mesmo comando que tá aqui, tá? Sampler, né? Underline, volume, é, underline, master, tá? E aí você vai poder usar. Só que é o seguinte, como é um botão, se fosse um fader, né? Um volume na controladora e não no teclado, no teclado não tem volume, você não precisa, isso aqui já basta no fader. Mas como é botão, se você usar um botão, um botão de apertar, deixa eu ver só se tá filmando aqui a tela, tá? É, você pode, você tem que usar mais um comando aqui a mais, você dá espaço. Peraí, deixa eu parar aqui o áudio aqui, peraí. Vou carregar a música aqui, esconder aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e clicar no underline, no maisinho, né? Eu vou dar o espaço, mais, e vai colocar o número, tá? Vou colocar aqui o número 1, tá? É, mais um, tá? Então, peraí, deixa eu tirar o espaço aqui. Mais um, só o espaço é aqui entre o master e o mais, tá? Vou fazer também o menos. Vou copiar esse comando aqui. Eu vou clicar aqui em f, e vou colocar menos agora. Então, aqui é só mudar aqui, ó, pra menos, tá? Então, menos 1, então temos o f, o g, mais e menos, tá? Vou fechar, vou salvar, e aí pronto, ó. Quando eu apertar o g, lá, quando eu apertar o f, ele vai diminuir. Quando eu apertar o g, ele vai aumentar. Quando ele chega no máximo, ele mexe mais, óbvio, né? Se eu apertar e segurar também, ele faz as atuações aqui, tá? Então, é isso, né? Lembrando que, tá? Eu vou apagar aqui o comando, só porque eu não preciso mais dele, era só pra videoaula mesmo. Mas, olha só, que eu quero explicar pra vocês. Lembrando, se você vai usar um fader, que você gira, né? Você só vai deixar, vai tirar, não precisa colocar o mais e nem menos 1, tá? Não precisa. Só pra deixar claro, tá? Só no botão de apertar, que você vai usar o mais e menos, fechou? E você pode usar tanto na controladora como no teclado. E aí você vai controlar o volume master do sample. Ou seja, o que é o volume master do sample? O volume de todos os samples ao mesmo tempo. Então, todos os samples vão ficar... Vão aumentar e baixar na sua intensidade. Claro que isso, né? Aqui a gente tá explicando o volume geral. Agora, se você quiser o volume individual, basta você vir aqui, ó, e clicar nesse ícone aqui. E deixar nesse tipo aqui, tá? Ó, tem esse formato de quadradinho. E esse formato de lista. Você vai deixar no lista, clica aí do mouse. Editor de sample. E aqui você faz individualmente no ganho, tá? Você mexe aqui no ganho. Depois você fecha pra salvar, né? Vai pedir pras perguntas se você quer salvar. Você fala aqui sim. E aí você controla o volume individual deles pra deixar todo mundo no mesmo volume. Pra aí depois no master você controlar, fechou? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham aprendido aí. Lembrando que eu faço vídeos todos os dias às 20 horas e 30 minutos. Então confere no meu canal. Sempre vai ter um vídeo novo lá. Não espero o YouTube te entregar nunca. Às vezes o YouTube não entrega, tá bom? Valeu, até o próximo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações. Entra no meu canal e acompanha. Todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita videoaula, muito conteúdo legal pra vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, videoaula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.